Olha só, e mais um evento do LIDE foi realizado em Rio Preto. A ação foi para discutir o empreendedorismo social e o papel nas empresas. E o cantor Daniel, padrinho do Teleton, foi homenageado. Empreendedorismo social e o seu papel nas empresas. Este foi o tema da palestra principal do evento. Cláudio é superintendente de desenvolvimento humano da ACD no Brasil e falou sobre a importância da responsabilidade social nas empresas. Qualquer empreendedorismo social que não gere uma relação de sustentabilidade, em curto espaço de tempo, ele pode comprometer o seu propósito. Então, dar essa ciência para que o empresário tome esse novo conhecimento e um propósito que está sendo difundido não só no Brasil, mas mundialmente. Durante a reunião, o cantor Daniel, um dos padrinhos do Teleton, foi homenageado. O pequeno Lolo, atendido pela ACD, cantou uma das canções e emocionou quem estava presente. Quem sou eu para ser homenageado? O importante é poder estar aqui, é poder participar de projetos como o Teleton. Eu tenho uma honra muito grande poder dizer que realmente o Teleton faz parte da minha vida como um todo. Sou envolvido por inteiro com esse projeto. O evento foi organizado pelo LIDE, o grupo de líderes empresariais formado por 1.700 empresas em todo o país. Recursos foram arrecadados para ajudar entidades sociais do município. Muita gente acha que só ajudar uma empresa, ajudar uma instituição, não. Tem que fazer parte da estratégia, tem que estar dentro de uma responsabilidade social. Obrigado.